Você já conhece a Majestuose Store? A Majestuose é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestuose Store, beleza? Galera, não dá pra negar, o Fortnite é um fenômeno no mundo dos games. Você gostando ou não do jogo, você jogando ele ou não, a gente sabe que a Epic Games tem nas mãos uma mina de ouro. São bilhares de dólares que eles fazem com esse game, são milhões de pessoas que jogam, que já tem contas registradas. Eles tem até uma loja onde eles ficam comprando exclusividades agora, então a gente sabe que o game é gigantesco. Só que não é só de flores que vive o Fortnite hoje em dia, né? Com a popularidade dos Battle Royales, ele se tornou maior, só que também agora tem muitas críticas em cima do jogo. Não só de players casuais como eu, você, mas também de streamers e pessoas profissionais do game que jogam campeonatos. Então, cara, a Epic Games tá sofrendo muito hate por causa de algumas decisões que, na minha opinião, são um pouco erradas. Eles não deveriam fazer isso, deviam ouvir um pouco mais a comunidade e eles estão levando bastante hate. E é exatamente sobre isso que eu quero debater com vocês hoje. Galera, quem fala com vocês é o White. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o que o Tifu, que é um jogador profissional e o maior streamer da Twitch atualmente, ele comentou que o Fortnite é um lixo e que está morrendo. E eu quero debater com vocês sobre essa declaração que ele deu. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui na central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva pra não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos começar falando quem é Tifu. Tifu é um streamer da Twitch, atualmente ele tá com sete milhões de seguidores na Twitch, ele é o maior agora, ele passou o Shroud. E também tem o Ninja na frente dele ainda, mas o Ninja não é mais streamer da Twitch. Ele fechou uma parceria com o Mixer, especula-se aí que foi entre, sei lá, 50, 100 milhões de dólares pra ele fazer streamer exclusivamente no Mixer da Microsoft. Acho que era um contrato de seis anos, isso é tudo especulação. Mas hoje, atualmente, o Tifu é o maior da Twitch. E o que que ele faz? Ele faz Fortnite. Então ele pegou um bom público do Ninja, né? Quando o Ninja saiu da Twitch, o Tifu pegou esse grande público. E até mesmo quando o Ninja ainda tava na plataforma, o Tifu tava crescendo muito com o Fortnite e tinha vezes que ele tava com mais views do que o próprio Ninja. Então ele é simplesmente o mais famoso do Fortnite atualmente. E durante uma live stream, ele simplesmente ficou irritado e soltou umas palavras, dizendo que o jogo era um lixo, dizendo que o jogo tá horrível, dizendo que o jogo está morrendo, que o Fortnite vai morrer. Eu até vou deixar o clipe pra vocês passando agora nesse exato momento. Cara, esse jogo é, honestamente, tão ruim. Tipo, é tão f***ing terrível. Eu preciso começar a streamer outros jogos, porque esse jogo tá f***ing morrendo. Essa f*** é tão f***. E essas reclamações por parte do Tifu não é de agora. Ele já vem reclamando desde as classificatórias da Copa do Mundo, cara. Que não só ele, como outros streamers e profissionais da área estão extremamente revoltados com o Fortnite por causa de decisões da Epic Games em questão aí de gameplay, cara. Eles estão errando sim. Eu já fiz outro vídeo aqui falando, por exemplo, sobre o Mecha. Nessa nova temporada, a Epic Games adicionou um robô no jogo chamado Bruto. Esse robô você consegue controlar por duas pessoas. Uma se movimenta com o robô e outra atira. Esse robô, quando lançado e ficou um bom tempo, extremamente roubado. E aí a Epic Games veio e deu declarações horríveis e babacas, na minha opinião. Que foi o quê? Porque não, nós colocamos o Bruto porque queremos dar a oportunidade de qualquer pessoa vencer um jogo. Sendo que a Epic Games não é obrigada a fazer isso. É como se ela estivesse dando uma muleta pra um cara que não treina a ganhar de um cara mais experiente. O Fortnite é um jogo onde você precisa ter treino. Você precisa jogar. Quanto mais você jogar, melhor você fica. E você dando um personagem roubado, um Mecha roubado pra qualquer um, um cara muito experiente pode acabar perdendo uma luta pra um cara menos experiente. E isso deixa o jogo extremamente desbalanceado porque o cara que treina um monte e tá perdendo tempo com o jogo, simplesmente não vai conseguir fazer nada contra um robô desse. E pode acabar perdendo a luta, no caso. Bom, e daí apesar de várias reclamações e a galera não concordar com essa declaração, a Epic Games bateu o pé e disse que vai deixar o Bruto, mas ela fez algumas modificações, nerfou ele bastante. Após isso, essa temporada tá cheia de polêmica porque a Epic Games logo depois, e algumas semanas depois, fez a modificação onde ela atualizou, né, deu um nerf na construção, na construção speed, na velocidade de construção do Fortnite. E todo mundo sabe que a construção do jogo é o grande diferencial. Se você quer jogar um Battle Royale diferente, é Fortnite, porque você tem que construir bem. Se você constrói bem no Fortnite, você tá com a luta praticamente ganha. E você nerfar a construção rápida do jogo, deixou a galera também indignada. Tudo bem que depois a Epic Games voltou atrás e botou de volta a construção como era. Mas, olha só, fazendo cagada atrás de cagada, deixando a galera sempre com o pé atrás e reclamando do jogo. E todas essas reclamações do Tfue, ele basicamente falou o quê? Galera, eu vou ter que começar a expandir o meu conteúdo, vou ter que começar a streamar outros jogos e não só Fortnite. Então você já vê que o cara, o maior cara da Twitch atualmente, quer parar de fazer live de Fortnite ou diminuir a frequência pra trazer outros conteúdos porque ele não está mais feliz fazendo o jogo desbalanceado e irritado com o jogo. Uma das reclamações do Tfue também é a questão dos snipers nas lives dele. Pra você que não sabe, as pessoas que assistem acabam caindo junto com o streamer, junto com o youtuber e tentam matar ele. Querem atrapalhar o jogo, querem aparecer no vídeo, aparecer na live. São os caras que são sedentos aí por atenção que querem atrapalhar a galera que tá trabalhando, né? Porque fazer live, fazer vídeo no YouTube, apesar de muitas pessoas acharem que a gente tá aqui brincando, não, a gente tá trabalhando. A gente coloca anúncios nos vídeos, é assim que a gente paga as contas no fim do mês. E também a gente acaba se divertindo porque trabalhar, né? Trabalhar com o que você gosta é sempre melhor. É uma boa dica pra você. Se um dia você for trabalhar, tente trabalhar com o que você gosta. É bem mais satisfatório. E aí o que acontece? O cara vai lá, mata ele, ele já tá frustrado com o jogo, ainda tem que ficar sofrendo com pessoas caindo junto com ele. E isso deixa a pessoa irritada. Tanto é que ele fez um tweet perguntando pra galera quem que ele deveria incluir em um servidor de Minecraft que ele estava querendo abrir. Então, se você entrar na Twitch agora, no canal dele, você vê que ele já tá fazendo lives de Minecraft também. Que ele tá jogando outro jogo. Então ele já tá meio que se distanciando do Fortnite. E não é só ele que tá fazendo isso, tá? Tem outra matéria dizendo que o Ninja, ele tá trocando aí o Fortnite também por outros jogos. Como, por exemplo, o WoW Classic que lançou recentemente da Blizzard. Quando lançou agora o Gear 5, você entra no Mixer, você também vai ver transmissões do Ninja fazendo o lançamento do jogo. Então até o Ninja já tá se distanciando do jogo, tá fazendo outras coisas. Então esses streamers basicamente estão querendo migrar pra outras coisas também. Não estão querendo ficar só no Fortnite como era antes. E agora eu acho que a gente deveria debater um pouco também sobre o que o Tiffui falou, que é a questão do Fortnite estar morrendo. Ele acha que o Fortnite tá morrendo. Então eu vim aqui e comparei o Fortnite no Google Trend, que é pra gente poder ver o interesse do jogo ao longo do tempo. Então aqui tem um gráfico bem interessante. Você pode ver que no começo do gráfico é o dia 1 de setembro de 2017, que foi o mês de lançamento do Fortnite. O mês de lançamento do Fortnite, a gente vê que, mano, demorou pra engrenar. A curva só vai acontecer mesmo lá pra março de 2018, que foi quando começou a lançar as temporadas mais interessantes do jogo. Que foram a temporada 3, a temporada 4, que foi onde o jogo sim começou a ter o boom e começar a ficar mesmo famoso. Porque antes era o modo Salve o Mundo, que flopou totalmente. Poucas pessoas jogam Salve o Mundo. Eu sou um deles que peguei nível máximo no Salve o Mundo, curto bastante. Mas assim, no começo do jogo não era o diferencial. Quando lançaram Free, até porque o Salve o Mundo era pago, né? E aí depois que lançaram grátis o Battle Royale, aí começou a explodir durante as temporadas 3, 4. E aí você vê que o jogo se manteve. Teve umas quedas, claro, sempre vai cair no meio da temporada. Mas sempre que lançava uma nova, ele voltava, né? Só que você percebe que, ao longo do tempo, as quedas foram ficando um pouco maior. A gente teve, por exemplo, aquela queda da temporada da espada, que a galera ficou bem putaça com a espada. E agora, nas últimas temporadas, cara, principalmente atualmente, é a maior queda do Fortnite, velho. Mano, olha só o gráfico caindo. Tudo bem, ainda não é crítico, não é um problema gigantesco. Nada que uma nova temporada bombe de novo. Porque quando lançou a nova temporada, sempre vai bombar. Sempre. Fortnite é sempre assim. Todo mundo volta a falar do jogo, todo mundo quer pelo menos ver o que tem de novidade. Mas, na minha opinião, o Fortnite, ele é muito difícil morrer. Porque já tem uma base de jogadores tão grande. E Battle Royale tá tão em alta ainda, por incrível que pareça ainda, tá bem em alta. Que isso aqui pode ser um jogo que dure pra sempre. Eu não vejo o Fortnite chegando ao fundo do poço. Porque, cara, toda hora a Epic Games tá colocando um evento. Agora tão falando do evento do It, a coisa, do filme. Então, pô, vai ter novo evento. Botaram do Marshmallow. Botaram do Stranger Things. Toda hora tem alguma coisa relacionada à cultura pop. Que as empresas tão colocando ali muito dinheiro pra fazer propaganda no jogo, cara. Então, eu não vejo o Fortnite morrendo. Mas a Epic Games, com as decisões erradas que eles tão tomando, estão distanciando uma boa parte de jogadores que tão pegando nojo e raiva do jogo e não querem voltar depois. Eu sou um deles. Eu perdi a vontade de jogar Fortnite por algumas mudanças da Epic Games. Também por não concordar com muitas coisas que ela faz. E também pela questão de enjoar de Battle Royales. Eu quero jogar outras coisas. Tô jogando Gears. Vou jogar meu Nintendo Switch. Vou jogar o Astral Chain agora que eu vou comprar. Exclusive da Platinum Games do Switch. Eu não consigo mais ficar caindo numa ilha e jogando a mesma coisa sempre. Mas isso é uma coisa minha. Ainda tem muita gente que gosta e que vai continuar jogando. Eu não vejo o Fortnite morrendo. Na verdade, eu acho que o Fortnite é o jogo que eu acho que nunca vai morrer de tantas novidades e tantos lançamentos que eles fazem. É um game por serviço que atualiza quase toda semana, cara. Então é muito difícil um game ser esquecido com tanta novidade. Mas não dá pra negar que com essas críticas dos profissionais, no caso o Tfue, que é o maior streamer de Fortnite, maior streamer da Twitch, falando que o jogo é um lixo, falando que tá morrendo, ele vai atingir um público gigantesco. E todas essas declarações que eles fazem, fazem as pessoas que gostam deles, que são fãs deles, repensarem se vale a pena continuar jogando. E eles influenciam muita gente a parar de jogar. E mostrar esse lado ruim também que tem no Fortnite, de atualizações ruins, etc. Eu aposto que aqui nos comentários vai ter muita gente criticando o jogo e dizendo milhões de coisas que não gostam no jogo atualmente. que tá chato, que cagaram aqui, cagaram ali. E eu concordo com todos vocês. A Epic Games tá cagando no jogo, mas em questão a morrer, eu acho que não vai. Mas eu acredito que vai perder muitos jogadores e já tá perdendo. Mas galera, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui se você ainda joga, se você pretende jogar Fortnite ainda, se você ainda é viciado ou já perdeu o interesse. Quero saber tudo. Comenta aqui e a gente debate junto nos comentários. Lembrando, se inscreve aqui na central pra não perder nenhum vídeo. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Galera, eu tô indo nessa então. Valeu, fui.